Neste fim de semana, a Superliga das Atléticas de Jatai realizou o Sulage 2018. Evento que, além das competições esportivas e festa, teve como objetivo arrecadar alimentos para a creche João XXIII e trouxe participantes de várias cidades, como esclarece um dos organizadores, Tales Ferreira. A gente está contando com a participação de Jatai, no caso, que é a sede, Mineiros, Rio Verde, pessoal de Goiânia, Aragarças, Minas Gerais de Unaí, também Barra. São quantas equipes? São nove equipes no total que vai estar participando, dividida entre futsal e vôlei feminino. Os estudantes se prepararam para fazer bonito nas competições e ficaram felizes por poder ajudar o próximo. A importância, assim, principal é enturmar, né, dos alunos, enturmar com outras faculdades, é integrar. Que nem que não tem só a faculdade de Una, que está organizando o evento, a Atlética Picareta, mas temos a Atlética de Mineiros, Atlética de outras faculdades, como a FJ, temos a Metabólica, que vai jogar aqui. Desde quando decidimos fazer o campeonato, nós já vínhamos treinando, para ver se o time pegava um ritmo melhor, porque como ninguém se conhecia muito bem, né, daí em diante fomos para as quadras disponíveis até que conseguimos, marcávamos treinos, treinamos durante horas por dias para ver se tem, mas é muito complicado, porque essa questão mexe muito com as pessoas, né, porque vai estar representando a sua Atlética, da sua faculdade, e sempre foi muito puxado, porque sempre estávamos empenhando para ver se conseguimos o melhor. Mas já tem em torno de um mês, mais ou menos, que estávamos treinando, e esperamos fazer um bom campeonato, para ver se os treinamentos renderam. E a sua Atlética já ganhou algum campeonato? Não, porque é o primeiro ano, né, como a faculdade começou esse ano, consequentemente, nossa Atlética também. Tem a Inter, o campeonato da Inter, só que não fomos convocados, porque ainda não tínhamos o time preparado. Mas como nós sabíamos que ia correr essa Copa, no caso, né, aí essa, por enquanto, é a primeira de várias, se Deus quiser, né. Bom, participar desse evento para a gente é muito importante, porque é um evento beneficente. Então, assim, de tamanho e importância, mais a gente está jogando para esse lado. Obrigado. Obrigado.